Não tenho muita coisa para fazer, queria pegar ônibus e ir para um lugar, mas pode ser para a lojinha, não para tomar banho, para ver o mar, não sei. Sempre encontrando alguns rapazes interessados em sexo, sempre, eu vejo aqui, não tem problema com isso, eles falam o que eles querem, mas homem caverdeano, tem muitos homens que sabem cuidar a mulher bem, que tratam a mulher, pelo menos um tempo que ele gosta, aproveita, uns três meses, aproveita e depois manda ele embora a primeira, no início ele é tão carinhoso, se ele tem dinheiro ele te dá presentes, ele faz o que você quer na cama, por isso aproveita, abandona ele mais antes que ele te abandonou, depois os últimos meus amores eram assim, porque antes eu gostava chorar, 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 e depois disso não, valorizando o que Deus me manda. Ah, meu? Obrigada, eu curtei sozinha. Para ir para o YouTube, para divulgar cabelo, aí ganhas uma coisa. Um bocado assim, tem monetização do YouTube oficial, eu sou o Cabo Verdeano, terra a terra, aqui de Mendele, e obrigado por postar e ver o vídeo da nossa terra, a nossa Mantecara. Mantecara, sim, eu sempre, eu admiro Mantecara. É uma brasileira, aqui Carioca, Cabo Verdeana, não é? Fica com Deus. Você também, fica com Deus. Eu estava aqui passeando. Você também. Eu gosto da simpatia das pessoas, eles gostam de falar, às vezes gostam de fazer piadas. E antes sim, antes eu estava sofrendo muito por um, por uma pessoa que era assim, às vezes acontecem coisas drásticas com a gente, pessoas que não podemos esquecer. E esse homem, que nem era meu namorado, quem é mais antigo lembra, que eu chorava muito por causa dele, eu dediquei muita música para ele. Era muita conexão minha com ele, mas ele comigo não. E muitos homens gostavam de mim, eu negava, não, 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 não. Eu perdi muitos homens bons. Mas depois eu entendi, eu comecei a valorizar. Sim, pode ser, não é amor, mas amorzinho, mas eu curti muito esses amorzinhos. Três ou quatro homens que eu namorava. Não era namoro, era, não sei, ficante, amizade. Eu, era muito bom, era amorzinho, era amorzinho muito bom. Muito, é mais, traumatiza menos. Mas o nível de safadeza aqui é muito alto. E o homem cabardeano, na verdade, é muito bom na cama. Eu juro, gente. Mas não é fiel. Não é fiel. Por isso, se passar um tempo e despedir. Algumas pessoas encontram amor verdadeiro, é verdade. Mas eu não. Que mato florido. É como mato. Tem épocas que ele quase tá sem flores. Depois com botões, depois muito, outro ano menos. E agora, esse mato tem sorte de ser cheio de flores. Acontece, 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 acontece. É vida. Assim não é amor. Tem pessoas felizes, tem pessoas de muitos amores. Tem pessoas sem amor. Tem pessoas com um amor perdido. Mas depois do rato, outros rapazes que eu fiquei, eu nunca, nunca me maçucaram. Nunca. Não era amor, mas era amorzinho de boa. De bom. De depois ficar bom. De despedir com o pai. Por isso. É assim, rola a vida da gente. Não posso deixar de contemplar desse mato. Coisa muito linda. Vocês não acham assim? Uau. Também um dos presentes de Deus. Não tem lírios. Não tem cravos. Não tem rosas. Pois tem esse mato maravilhoso. Sempre tem algo mais. Se perdendo uma coisa, vai ter outra. O mais importante é valorizar. É assim. Tchau.